Olá pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01. Bom galera, a gente está com essa transmissão hoje aqui, dessas roçadeiras em importar, 43 segundos, 52, 63, 62, é isso aí. Essa daqui é com tubo de 28 milímetros, 9 estrias, beleza? Bora lá, vamos lá. O que acontece? O cliente falou para a gente que essa máquina, de repente, ela perdeu a força. Olha, ela está rodando lá. Ficou... Essa transmissão aqui, galera, o cliente falou que ela perdeu a força. De repente, a máquina estava trabalhando e não conseguiu mais rodar o disco. Deixa eu pegar outra transmissão aqui. A gente trocou hoje. E essa outra aqui, pessoal, o cliente falou que ela travou. Olha a diferença dessa transmissão para essa outra. A gente já nota que essa transmissão aqui, pessoal, ela é mais reforçada, né? Só que essa daqui, ó, ela quebrou, ó, todos os... Os rolamentos, ó, os rolamentos, ó, já está livre, ó. Deixa eu ver se ela vai sair a transmissão aqui. Está bem aqui, está querendo sair. Então, qual é... Qual é... O que a gente quer falar para vocês hoje aqui? Deixa eu tentar tirar bem aqui, para a gente ver como é que está. Se tiver aqui, vai ser assunto para outro vídeo. Pronto, pessoal, ó. É o seguinte, ó. A engrenagem aqui, ó, está bacana, ó. Não tem dente quebrado aí. Certo? Deixa eu olhar lá dentro. Lá dentro também, ó. Se você for... Eu acho que não dá para vocês olharem aí, não. Então, é o seguinte. Essa daqui vai ser assunto para outro vídeo. Mas a gente vai... Vai falar um pouco aqui com vocês. O que que acontece? A transmissão. A gente vai falar um pouco de transmissão hoje aí, tá? É... A transmissão, pessoal, ó. Tanto essa daqui, como essa daqui. Essa daqui, ela trava pela lateral, ó. Tá? E essa outra aqui, é por cima. Opa! Essa daqui trava por cima aqui, ó. Você coloca aqui uma chave de fenda, um... Um pedaço de arame. Para ela poder travar aqui. Para ela não rodar. Ó, no caso você vai soltar a lama aqui, ó. Travou. Ela não roda. Já essa daqui, galera, ela trava pela lateral. Vou pegar o... Vou pegar aqui o... O flangezinho aqui, ó. Ó. Ela trava pela aqui, ó. Certo? A princípio, galera. Essa... Essas transmissões aqui, elas vão fazer a mesma função, tá? Vão fazer a mesma função. Essa daqui estragou por falta de graxa. O cliente colocou uma graxa aqui de péssima qualidade. Aquelas graxas que a gente compra em loja de moto. Aquelas bisnagra. Não invente de colocar nessas transmissões. Não preste, pessoal. Aquilo não é graxa de rolamento, tá? Ela não é graxa de rolamento. E essa daqui, pessoal, estragou. O rolamento desboiou tudo. Quebrou quebrando aí, ó. Certo? Até que a transmissão está meia vida aqui ainda. Machucou aqui o dente. Tá? Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Aparentemente, a gente olha assim, não é a mesma transmissão. Mas a medida do tubo é a mesma, 28 milímetros. E a medida da estria. Quando a gente chama 9 estria, é esses dentinhos que tem aqui, ó. Cada vaguinha dessa aqui chama de 9 estria. Tem umas que é com 6 e tem umas que é com 9. Tá? Aí tem uns eixos que é 9 estria com cabeça quadrada. E tem um que é 9 estria ambos os lados aí. Beleza? Então, vamos lá, ó. É que eu já mostrei para vocês. A forma de soltar aqui essa polca, soltar o disco, soltar o carretel, é por aqui. Que é aqui que faz a trava aqui do flange. E essa daqui trava aqui através desse flange aqui, ó. O fulinho do flange tem que casar. Você coloca o pino, ele trava aqui. Então, se você estiver na dúvida, você estiver no lugar ou na internet, você não achar idêntica a sua transmissão, pode comprar. Porque é a mesma. Quem manda é a medida aqui e a medida aqui, ó. 9 estria, 28 milímetros. Beleza? Se for 27, 26 milímetros, não compre. Que não vai dar. Às vezes a gente acha que dá, porque é um milímetrozinho. Não dá, galera. Tem que ser 28 milímetros aí. Beleza? Essa daqui é a dica que eu passo para vocês. Tá? Mas já aproveitando o embalo aqui, eu vou passar outra dica para vocês aqui. Bacaninha. Que o que eu gosto sempre de recomendar para os clientes aqui. Beleza? Eu vou mostrar para vocês um sistema aqui, ó. De proteção dessa parte aqui, ó. Qual é o tipo de proteção? É um sistema que vai deixar todo o tempo isso aqui limpinho. Tá? Quando você for fazer a manutenção, não estragar. Beleza? Vou preparar aqui e já mostro para vocês aí. Bom, galera. Quem não for inscrito aqui no canal, eu quero convidar você a se inscrever. Deixar o like aí, tá? Ativar o sino para quando a gente postar um vídeo novo, você ficar por dentro. Essa daqui a gente vai guardar porque os rolamentos estragam, mas as outras peças dá para tirar o cliente do prego. Beleza? Valeu, pessoal. É já que eu volto com a dica aqui para vocês aqui, ó. De proteção dessa parte aqui. Já, já, galera. O que eu vou passar para vocês hoje é essa daqui. Deixa eu centrar aqui, se dá nada. Já aproveitando o embalo que a gente está falando de transmissão, né? Ó, você vai pegar uma garrafinha dessa. Eu gosto de usar, pessoal, aquelas garrafinhas de água mineral. Tem umas que são mais estreitas, de 200 ml. Tá? E a gente vai precisar de um soprador. Sopra douros internos aqui, ó. Da marca DC. Mentira, pessoal. Brincadeirinha. Isso aqui é porque eu botei o adesivo por cima. O que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar aqui, pessoal. Então, a gente vai cortar aqui, ó. Tem que ser a pequena, tá? Não pode ser... Eu gosto da água mineral porque ela é fina. Quanto mais fina aqui a garrafa pet, melhor. Vou já explicar para vocês o que é que a gente vai fazer aqui. Já até adiantei para vocês ali. Aqui não importa qual marca seja, tá? Isso aqui foi o que eu tinha aqui no momento. Bora lá, vai para lá. Isso aqui já é lixo. Lixo aqui, lixo aqui. Bora lá. A gente vai cortar aqui. Se você quiser usar a tesoura, pode ficar à vontade. Não tem problema. Ó, pessoal. Não se esqueça aí de compartilhar o canal, tá? Com aquelas pessoas que às vezes estão precisando. A gente procura passar da forma mais tranquila possível. Bom, isso aqui é um tubo de transmissão, tá? Esse tubo aqui, ele é preto. Ele não é o original. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Vai passar. A gente vai pegar a transmissão. Vamos pegar a transmissão. A gente vai ter que me limpo. Supondo aí, galera, que a gente vai fazer logo aqui. Você coloca o parafuso daqui, aperta, deixa tudo bonitinho aí, igual o outro. Para você evitar de estar entrando sujeira nesses parafusos. Correr o risco de folgar isso aqui, galera, ó. Vou passar a dica boa para vocês aí, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai colocar aí até o final aqui, tá? Bom, e o que a gente vai fazer agora? E agora, Luiz, por que esse negócio aí? Por que você vai fazer isso aqui, ó. E agora, Luiz, por que você vai fazer isso aqui? Bom, galera, não deu certo esse plástico aqui, porque esse plástico, ele é diferente da alta de garrafa mineral, tá? Eu vou voltar a fazer esse teste aqui. Pois é, tem que ser com a garrafa de água mineral. Aqui ela tem uma que é bem fininha. Eu vou fazer outro vídeo aqui depois e vou mostrar para vocês bem direitinho. Eu queria mostrar isso aqui para vocês verem como é interessante. O que vai acontecer? Essa garrafa aqui, ela já está mesmo no limite. Então, por isso que a outra, ela é bem molinha. Parece ser um plástico. Então, o que acontece? Ela fica bem... Ela preenche todo esse detalhe. Ela vai proteger esses parafusos, esse aqui, tá? Ela aperta aqui e deixa tudo bonitinho aí. Então, o que acontece? Esse plástico, ele não fez o... Essa parte da frente já fez a... Ele contraiu. Mas o de trás, não. Mas depois a gente vai fazer um bem bacaninha para vocês com um vidrozinho de água mineral. E depois eu vou passar outras dicas. O que é que eu faço com essas garrafinhas aqui. Bom, dá para fazer bastante coisa aí. Beleza? Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Não deu certo com esse aqui. Mas depois eu vou mostrar com outro. Tá? Para ficar um negócio bacaninha aí. Valeu, pessoal. Até os próximos vídeos aí. Fui, galera. Nem sempre as coisas dão certo. Nem sempre. Mas eu vou mostrar o que dá certinho aqui. Garrafazinha de mineral. A menorzinha que tiver, ela dá certo aqui. Valeu. Fui.